Essa história começa em um lugar onde desde os mais antigos dos antigos se dizia que o mundo nasceu de um canto, uma música do Criador. E como as caravelas traziam apenas homens, a Índia, da nação Tupi, tornou-se a principal geratriz dos primeiros mamelucos paulistas. Naquele tempo, São Paulo não se chamava São Paulo. Era um grande planalto, onde ao leste, seguindo a trilha do rio de Anhangá, habitavam os Guayanás. Ao sul, acompanhando o rio Jurubatuba... Quem é rei sempre será, se o seu reino está plantado no coração do seu povo. Chico rei, Chico rei, nosso rei sempre será. O Jongo também é tocado no festejo junino. Quem não conhece, vai conhecer. Eu vim de longe, vi na beira do caminho Saravá, papai bendito, que eu não quero andar sozinho Eu vim de longe, vi na beira do caminho Saravá, papai bendito, é uma beleza esse caminho E lá eê, 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 ô Eu vim de longe, vi na beira do caminho Saravá, papai bendito, é uma beleza esse caminho Em nome dessa luz que me alumeia Soltei minha seta com o vento para ver onde ia dar Bateu no fundo da cachoeira Acertou o cristal tão fino que hoje brilha no altar Após cinco anos de trabalho, como que por milagre Chico encontrou muito ouro Junto com o ouro, a visão sagrada de Santa Efigênia Livre, juntou-se à Irmandade do Rosário dos Negros Forros E propôs ao major que lhe vendesse sua mina de ouro E assim, o rei galanga do Congo Negro Francisco Chico Rei Foi o primeiro escravo dono de mina da história do Brasil Muito obrigada 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 Obrigada